A Bíblia diz que somos cheios do Espírito quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz que somos queios do Espírito. 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 O Espírito diz que somos queios do Espírito. A Bíblia diz que somos queios do Espírito. A Bíblia diz que somos queios do Espírito. O Espírito diz que somos queios do Espírito. O Espírito diz que somos queios do Espírito. O amor de Jesus por você nunca vai mudar. Te louvamos Senhor, levante sua mão e adore a Ele. Da Tua plenitude recebemos. Jesus disse a Nicodemus, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo através dEle fosse salvo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Porque Deus ama você. Jesus disse, porque o Pai Ele mesmo ama você. A armadilha do inimigo é fazer você não se sentir amado mesmo na multidão. Dizer que ninguém se importa e você está sozinho. Você tem seus problemas, suas situações e ninguém se importa. Mesmo os que tinham a mão, eles não se importam. É isso que o inimigo quer te dizer. Mas amigo, escute, existe um que cuida de você, um que sabe tudo sobre você. Ele infinitamente conhece tudo sobre você. E mesmo assim Ele ama você. Eleve as suas mãos para Ele. Glória a seu nome, glória a seu nome, glória a seu nome antigo. Come on. Son para o nome de Deus, seu amado louco, o nome de Jesus. Leve as suas mãos e deixe-o te amar, deixe-o te amar. Jesus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. O reino de reis O reino de todos os deuses O reino de days O reino de David Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém. Oh, holy is His name. The King of kings, the Lord of lords, is the eternal God so free. Bless the name of Yahweh, who was, who is, who is to come. El Shaddai, Elohim. Oh, hallowed be thy name. Bless the Lord our God. Oh, holy is His name. The King of kings, the Lord of lords, is the eternal God so free. Oh, holy is His name. Oh, holy is His name. Onde você estiver nos assistindo, respire a frescura do seu maravilhoso sopro de vida e saúde e paz e favor. Você sente isso? É como um maravilhoso manto de frescor neste lugar. Você sente isso? Você pode sentir. Agora olhe para o seu corpo. Se você sabe que alguma coisa aconteceu com você, se a dor foi embora, se o problema foi embora, se o desconforto não está mais no seu corpo, faça um sinal para mim agora mesmo. Irmão, olhe ao redor. Não olhe para o púlpito agora. Balance a mão agora para que todos vejam rapidamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar Jesus todo louvor. Vamos lá, irmãos. Louve o seu nome. Veja você que está nas galerias, deixe que as pessoas aqui embaixo escutem, ok? Grite o seu nome. Quem te salvou? Quem te curou? Quem te ama? Quando você não tem a quem recorrer, quem você busca? Quem vai sempre estar com você e nunca vai te abandonar? Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão? Bom ver vocês. Por favor, cumprimente três pessoas ao seu redor. Amém. Encoraje essa pessoa. Todo mundo precisa de encorajamento. Não importa a sua aparência exterior, todos precisam de encorajamento. Vai ficar surpreso que a maioria dos sanguíneos entre nós. As pessoas mais otimistas, às vezes, precisam de encorajamento. Nunca pense que essa pessoa não precisa de mim. Vai ser uma vergonha falar para ela. Quando olhamos o dom de profecia no tocante a encorajamento, precisamos saber que esse dom precisa ser exercitado no corpo de Cristo mais do que todos os outros. Até mais do que os dons de curar. A Bíblia diz que devemos profetizar. Devemos profetizar. Amém. A profecia fala aos homens para edificá-los, para exortá-los. E também serve para confortar. Aproximar as pessoas de Deus. Amém. E confortá-las. Olha, precisamos de conforto nesse mundo. Você viu que o mundo lá fora fala sempre sobre transações, comércio, dinheiro. As pessoas olham para você para ver se vão lucrar com você. Você existe para aumentar a minha renda. Mas tem um lugar onde nós podemos ver que amamos uns aos outros. Não por causa do que pode dar. Mas porque te amamos. Amém. Você, você, eu te amo. Sabe que lugar é este? A igreja. A casa de Deus. Amém. Eu sei que nem toda experiência na igreja tem sido como eu tenho falado no mundo inteiro. Mas quando Deus olha para a igreja, a igreja é a maior esperança dessa terra. Amém. É o único lugar onde encontra amor verdadeiro, respostas reais, habilidade celestial para cuidados do mundo. Amém. Então aqui, na casa de Deus, é onde você encontra, não somente, Deus nos amando, mas nos amando uns aos outros. Também outro lugar onde encontrar amor, e você sabe que as pessoas te amam como você é, é sua casa. Sua família. Amém. Deve ser sempre o lugar onde uma criança volta para casa, é um lugar de refúgio. É um lugar que deve sempre demonstrar o amor. É um lugar que eles devem saber que eles serão aceitos mesmo com os erros. Então, pais, não transforme o seu pequeno lar, alguns não são tão pequenos, em uma escola, e muito menos no escritório do diretor. Amém. Deve ser um lugar de esperança, já tem tudo ruim lá fora. Seu marido já passa por muito lá fora. Quando ele chega em casa, e você diz para ele, olha, eu te agradeço por tudo que você faz pela família. Suas palavras vão virar uma canção no seu coração. E no momento, quando ele estiver pensando em você, comparando você com as outras mulheres, que talvez sejam até mais bonitas no seu trabalho. Essas palavras vão cantar. Amém. Vão subir com asas de águias ao seu coração. E ele vai pensar, sim, aquela ali tem até uma casca bonita, mas, será que ela vai falar as palavras que minha esposa fala? Amém. Suas palavras vão penetrar o coração mais duro. A casca do coração vai ser quebrada. Quando você diz assim, você é muito especial. Você é um homem de verdade para mim. Amém. Até um homem assim vai se endireitar. Glória a Deus. Amém. Ok. Vamos direto a Gálatas, capítulo 4. Para estudarmos hoje e ver o que o Senhor tem para nós, é muito interessante. Porque eu estou falando aos filhos de Deus. Eu estou partindo o pão vivo e alimentando vocês, um por um. Amém. Sempre se lembre, quando você vem à igreja, sim, sem dúvida, nós, às vezes escrevemos o que aprendemos. Olhamos as referências, mas muitas vezes nos falaram que a Bíblia deve ser aplicada. Sabia que no hebraico tem uma palavra chamada pardes, de onde tiramos aquela famosa palavra paraíso. E paraíso para nós geralmente é um lugar, mas pardes é níveis de interpretação no hebraico dos livros da Torá. Tem uma palavra para achar, que é a leitura superficial. E também tem a palavra hamedes, que é na verdade a aplicação, o que muitas igrejas e muitos cristãos no mundo inteiro, quando estudam a Bíblia, param somente no nível de hamedes. Mas quando você vai até o fim, o mais profundo é Sod, o S, Sod, S-O-D, e é o que chamamos de mistérios. São os mistérios revelados para nós, pelo Espírito Santo. Amém. E também tem o darash, que significa que existe um significado atrás das palavras, que não se vê superficialmente. E estão nas áreas de tipologia. E eu falei da última vez que o que acontecia com o povo de Israel no passado... Deixe-me voltar um pouco. Pardes, certo? Certo? Parashah, Hamés, Daresh e Sod, que são os mistérios. Isto, para mim, é importante, porque quando lemos a Bíblia, se ela for somente aplicação quando lemos Josué, ou você lê sobre Moisés e você pergunta o que ele fez. Algumas coisas que ele fez foi, para aquela época, certo? E foi correto. Amém. Ele destruiria uma pessoa para que o resto não se contaminasse, o resto não fosse também destruído. Certo? Não fazemos isso hoje. Amém. Temos a justiça para isso. O corpo de Cristo opera num princípio diferente. O princípio da graça. Somos um povo celestial. Amém. Se alguém faz algo errado, nós perdoamos. Eu não estou falando de pessoas levarem vantagem sobre você financeiramente. Para isso existe a justiça. Os advogados são envolvidos, mas mesmo assim, vamos tentar resolver na igreja. A Bíblia diz que é muito triste quando você vai para os descrentes, certo? Para resolver os problemas que podem ser resolvidos na igreja. E Paulo acaba fazendo uma declaração que tenta corrigir todo o orgulho das pessoas em Corinto e diz, não há nenhum sábio entre vocês? Não há nenhum sábio na igreja? Amém. Então reúnam os sábios e vamos resolver isso. E por isso diz, seja o que for, se você estiver pensando, em talvez se divorciar, não vá para o mundo. Ou primeiramente não vá para o mundo. Tem homens sábios na igreja. Conversem. Amém. Mesmo se o marido não quiser, nós podemos resolver com os homens sábios. Amém. Na multidão de conselheiros a segurança. Ah, pastor, mas eu pedi o conselho da minha irmã ou então da minha tia, do meu amigo no trabalho, algo assim. Glória a Deus por eles. Deus os abençoe, mas a Bíblia diz na multidão de conselheiros. Olha bem, a palavra conselho na Bíblia requer sabedoria. Pessoas que andam com Deus e que ouvem a Deus e vai poder dar para você conselho divino. Amém. Na multidão de conselhos a vitória, em outro lugar diz a segurança. Aleluia. Você encontra isso na casa de Deus. Posso ouvir um amém? Então, todas as vezes que você vem à casa de Deus, não é só um tempo de comunhão, mas também só de estar na casa de Deus a uma atmosfera que sabemos que é da unção do Espírito Santo, a chequinar do próprio Deus. Quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio dele, certo? Jesus disse, nunca te deixarei nem te desampararei. Então, mesmo estando a sós, Ele está conosco. Mas por que então Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles? Por que Ele disse isso? Deve haver uma unção especial. Quando mais de um se une em seu nome, e Ele nos deu na sua misericórdia, a menor das pluralidades, para que essa unção corporativa seja liberada. Onde dois ou três estiverem reunidos? Há um segredo aí. Agora mesmo, enquanto eu falo, Deus está curando alguém. Você está tendo um problema no estômago, você tem uma gastrite, e sentiu o dia inteiro ontem, e vinha. O que eu posso dizer é que isso ia e vinha. Até de manhã você sentiu, e o Senhor está te curando agora mesmo, você está sentindo um calor. Bem no seu estômago, Deus está te curando, e alguém também está sendo curado agora mesmo de um problema no ombro direito. E se mexer o ombro agora mesmo, você vai ver que o Senhor te tocou, que te curou. Faça isso agora mesmo. Enquanto eu libero a palavra, faça algo em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé. Se eu falar do seu problema, por favor, fique em pé. Ok, fique em pé. Na presença do Senhor, a unção está aqui para te curar. Amém? Muitos tipos de problemas no estômago estão sendo curados. Muitos tipos. Amém? Alguém foi curado agora daquela gastrite, e outras doenças no estômago estão sendo curadas. Está acontecendo agora mesmo nos órgãos reprodutivos, pessoas que têm algum tipo de problema, como por exemplo, de próstata. Uma inflamação na próstata. Se esse é você, fique em pé. Deus está te curando agora. Deus está te tocando. Amém? Uma obstrução nessa área. Fique em pé agora em nome de Jesus. Deus remove obstáculos. Amém? Não por força, nem por violência, mas pelo seu espírito. Em nome de Jesus, fique em pé agora mesmo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Juntas que não estão funcionando. Um problema no joelho. Tornozelo. Problema no tornozelo, no joelho, nos ombros. Deus está curando. Amém? Também o pescoço. Juntas que não estão funcionando bem, até mesmo nos dedos. Fique em pé agora e comece a mexer essa área. Comece a mexer essa junta em nome de Jesus. Comece a mexer agora mesmo. Obrigado, Senhor Jesus. Te damos glória. Te agradecemos, Senhor. Não estava esperando isso. Depois de começar a pregar. Eu estava falando da presença do Senhor na sua casa. E Ele se manifestou. Essa é a manifestação do Espírito. Essa é uma demonstração do Espírito. O Senhor está te curando, irmã. Você com o véu. Com esse chale. Certo? Deus está te curando. E você tem mais do que uma enfermidade. Não é verdade? Você pode me falar dos seus problemas. Porque Deus está te curando poderosamente. Isso. Ok. Mova o seu cotovelo. Isso. Mova. Mova. O que aconteceu? Não sente mais dor. Glória a Deus. Mas tem mais. O que Deus está fazendo? Os joelhos. Mova agora os joelhos. O que houve? Glória a Deus. Deus. Vários problemas. O Senhor fez tudo. De uma vez. Pode se assentar, irmão. Obrigado, Senhor Jesus. Pode se assentar. Obrigado, Senhor. Dê ao Senhor louvor e adoração à igreja. Ele manifesta a sua presença. Tem mais alguém aqui. Você está tendo problemas para dormir porque suas costas estão doendo. E eu te vejo virando. Eu vejo você procurando uma posição para ter um pouco de alívio. Quem é essa pessoa? Está do lado esquerdo da sua costa. Não é? Ok. É você, irmão? E você não consegue dormir? Já está sofrendo por alguns dias? Vai e vem. E você teve dificuldades para dormir. Quando foi isso? Esta noite? Esta noite. E você tentava encontrar uma posição. Você conseguiu dormir? Não dormiu. E ainda veio para a igreja. Amém? Obrigado por ter vindo. Pai, em nome de Jesus. Toca nesse irmão agora, Pai. Endireita tudo em nome de Jesus. Chegou agora esse calor que você está sentindo nas suas costas agora que é? O poder do Espírito Santo. Ser curado, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado. Amém? Agora dobre. Dobre o seu corpo. Mova-se. Pode mexer. Prostere-se. A dor já foi embora? Foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Incurve-se assim. Para a frente. Para trás. Ok. Glória a Deus. Eu vou falar de uma revelação agora mesmo que eu nunca falei. Mas aprendi isso com o Senhor. Fique em pé, por favor. Deus está te curando. Ajustando tudo. Ajustando tudo. Removendo. Caroços. E partindo aquilo que está faltando. Desequilíbrio hormonal. Estou vendo tudo isso acontecer. Ele acrescenta ou ele está tirando? Ou está ajustando? Restaurando? Vou te falar isso. De todas as ofertas do Antigo Testamento. E também dos sacrifícios. Os animais dos sacrifícios que eram mortos. Era uma coisa direta. Existe um tipo de veia que fica bem aqui. Que quando era cortada, o animal morria instantaneamente. Ficava inconsciente e morria. Era um jeito gentil de matar o animal. E o povo judeu fazia isso com muito cuidado. E isso é verdade. Eles colocavam o animal em uma cruz ou um poste. Ou no altar do Holocausto. Assim matava os animais dos sacrifícios no Antigo Testamento. Ou era o homem pecador que era morto. Ou o cordeiro. E ele levava o cordeiro. E colocava as mãos sobre o cordeiro. E o cordeiro era morto. Porque quando ele colocava as mãos sobre ele. Os pecados dele iam para o cordeiro. E o cordeiro ficava responsável pelos pecados. É uma figura do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o cordeiro era colocado sobre o altar. Depois que ele era morto. Falei isso para dizer o seguinte. Por que que os animais não eram torturados no Antigo Testamento? Eles eram mortos. Pelos pecados do ofertante. Como oferta pelo pecado. Mas por que Jesus então foi torturado? Antes de ir para a cruz. Foi açoitado. Foi chicotado. Ele passou por uma tortura. Antes de ir para a cruz. Então. Sabemos que ele é o cumprimento de todas. As ofertas de sacrifício que estão em Levítico. Mas nessas ofertas. Os animais eram mortos. De uma forma gentil. Mas o nosso Senhor passou por um terrível. Açoite. Tortura. Por que? Isso não era para cumprir nenhum tipo. Que estava no Antigo Testamento. Sobre as ofertas. Eram quatro ofertas. Por que? A quinta não envolvia sangue. Era oferta de alimentos. Era aquela que. Não tinha sangue. A oferta de alimentos. A oferta de grãos. Mas. Jesus passou por torturas. Para que você saiba. Pelas suas feridas. Aquilo foi um extra. Que ele sofreu. Foi açoitado. Amém? A irmã que foi curada agora. Ele pagou por isso. Há dois mil anos atrás. Pelos açoites. E vocês que estão agora em pé. Muitos já foram curados agora. Em nome de Jesus. Você que está com problema de juntas. Mova um pouco. Mexa o pescoço. Mexa também o calcanhar. Onde estiver o problema. Mexa agora em nome de Jesus. Você que está agora em pé. E se a dor já foi embora. Se você ainda está sentindo dor. Continue mexendo a área. Amém? A trinta. Sessenta. E a cem por um. Em nome de Jesus. Conceda isso Senhor. Agora se a dor foi embora. Você que está em pé. Eu sei que nem todos estão com problema de juntas. Mas se você estava com este problema. E a dor foi embora. Faça. Bem assim. Para todo mundo poder ver. Ok. Acene. Se a dor já foi embora. Totalmente. Certo. A dor foi embora. Obrigado Jesus. Muito obrigado. Olha para essas pessoas. Obrigado Senhor. Isso. Lá em cima. Mostra para a igreja. Isso câmera. Mais uma vez. Acene. Acene. Lá em cima. Perto do céu. Ok. Vocês agora. Acene. Olha isso igreja. Aleluia. Obrigado Senhor Jesus. E os demais agora. Recebam a cura agora. Do topo da cabeça. A planta dos pés. Pai Celestial. Eu libero agora. A virtude do Espírito Santo. Que já foi comprada. Pelas feridas do corpo de Jesus. Pelas suas feridas. Você já foi curado. Ser curado em nome de Jesus. Deus. Esse poder está sobre o seu corpo. Agora realizando a cura. Em todos os órgãos. Em todos os membros. Em nome de Jesus. Receba agora mesmo. Amém. Amém. Algumas doenças não dá para falar. Até mais tarde. Ou então os doutores verificarem. Mas escreva para nós. E nos informe. Mas se você sabe. Você sabe agora mesmo. Que a dor foi embora. Ou a febre já foi embora. Aquela dor no estômago foi embora. Certo. Acene também agora. Para a glória de Deus. Olha para isso igreja. Olha ao seu redor. Olhe para isso agora. Essas pessoas. Amém. O que Deus está fazendo aqui. Ele está fazendo agora também. Em diferentes lugares. Onde você está assistindo. Em diferentes lugares. Assistindo na televisão. Ou pela internet. Aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. E toda igreja diga. Amém. Pode se assentar. Obrigado Senhor. Isso aí. Gastamos um tempo aqui. E eu não planejei isso. Ok. Onde eu parei. Esse culto é para o Senhor. Amém. É a casa de Deus. Eu não sou o chefe. Amém. Ele é o nosso pastor. E se ele quer tomar controle. Deixa que ele faça. Amém. E só porque você se assentou. Não quer dizer que o Senhor parou de trabalhar. Amém. O Senhor ainda continua trabalhando no seu corpo. Na sua vida. O Senhor ama trabalhar. Nos quatro evangelhos. Você vai ver. Que no evangelho de Marcos. A Bíblia nos mostra Jesus como um trabalhador. Um trabalhador divino. Por isso o símbolo de Marcos é. O boi. Incansável. Amém. Forte para trabalhar. Os quatro rostos. Do. Querubim. São as quatro faces de Jesus. Representadas nos quatro evangelhos. E Marcos. Fala do. Boi forte. Não começa falando de genealogia. Porque você não pede a genealogia de um servo. Amém. Comece imediatamente. Eu já falei sobre isso no capítulo um. Imediatamente. Essa palavra. Imediatamente. Aparece muitas vezes no evangelho. Imediatamente. Imediatamente. De repente. De repente. Imediatamente. E de repente. De repente. De repente. Imediatamente. Sempre trabalhando. Trabalhando. Depois de uma obra. Outra obra de milagres. Outra obra de restauração. Outra obra de trazer alegria. O trabalhador divino sempre trabalhando. E é bem assim que começa. Sabe como termina o evangelho de Marcos? Bem assim. E os discípulos saíram por toda parte. O Senhor. Trabalhando com eles. Confirmando a palavra deles com os sinais que a seguiam. Mesmo estando no céu. Ele continua. Trabalhando. Ele não é lindo. Isn't he wonderful? Isn't he wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen. Years have heard. It's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord? Seu nome é maravilhoso. Sim, o seu nome, um dos seus nomes é maravilhoso. E em hebraico, você vai ficar surpreso, é o nome Pelé. Pelé tirou o seu nome dali, eu creio. Certo, é Pelé. Pelé é maravilhoso, que faz milagres. O que faz milagres? O Deus de milagres. Maravilhoso dá uma ideia de milagres, maravilhas. Milagres maravilhosos. O maravilhoso Salvador, que produz maravilhas. É por isso que no evangelho de Mateus, que o mostra como um rei dos judeus, tem a genealogia. Mas porque o evangelho sobre o rei, a genealogia de Jesus não vai até chegar em Adão. O homem, o primeiro homem, vai até chegar a Abraão, que recebeu a promessa de que os seus filhos seriam reis. Reis sairiam dele. Mas no evangelho de Lucas, o evangelho que mostra Jesus como homem, filho do homem, vai até chegar em Adão, o primeiro homem. E no evangelho de João não há genealogia. Por quê? Porque o evangelho de João mostra Jesus como filho de Deus, divindade. E não há genealogia. Como se não tivesse pai ou mãe. E sabemos que o seu pai terreno não era o seu pai. Amém? Ele nasceu de uma virgem. E você vai ver essa declaração. No primeiro versículo de João, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Aleluia! Porque ele veio. Bem, hoje eu vou falar sobre isso. Isso vai alegrar o seu coração. Porque vocês gostam daquilo que eu vou falar. Amém? Você gostou da revelação sobre o fato de que ele passou por algo que nenhum dos animais do sacrifício passou no Antigo Testamento? Você se alegra com isso? Amém? Em Gálatas 4 diz, Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Quero falar contigo sobre uma história interessante que fala de herança. E diz assim, uma história real. Um homem mendigo que vivia nas ruas da cidade de Santa Cruz, de La Sierra, na Bolívia, correu da polícia. Esse mendigo correu da polícia, que levava para ele notícia de uma herança de 6 milhões de dólares. Ele era um mendigo e quando viu a polícia, ele fugiu. Mas a polícia o procurava para dizer que ele tinha uma herança de 6 milhões de dólares. Isso aconteceu na Bolívia. Thomas Martínez, com 67 anos, aparentemente, pensou que a polícia tinha ido prendê-lo por causa do seu vício de álcool e drogas. O homem desapareceu completamente, fazendo com que a mídia em 2000 falasse sobre ele como um novo milionário que não sabia da sua fortuna. A herança tinha sido dada ao Sr. Martínez por sua ex-esposa, a Sra. Inês Galhardo, Oliveira, que herdou toda aquela fortuna de alguém da família. Ela, na verdade, não o tinha culpado por tê-la deixado anos atrás. E quando esta história foi liberada, este homem ainda não foi encontrado. Eu não sei se ele sabia dessa fortuna e não queria voltar para a esposa ou, sei lá, mesmo assim. Você entendeu, não foi? Vamos lá. Mas olha bem, é possível que você vê o policial que é uma figura de autoridade, muitas pessoas também olham para Deus como uma pessoa de autoridade. mas as autoridades naquele caso, os policiais, não estavam indo a ele para culpá-lo de algo, para prendê-lo por um crime e deixá-lo encarcerado por causa de um crime, certo? Depois que ele fosse julgado. Mas o fato é que quando ele viu, a polícia fugiu. Quantos crentes agem assim? Quando Deus se aproxima deles, eles correm. Quando Deus quer, dá para eles a herança deles e tudo o que ele é para eles. É triste, porque isso acontece no corpo de Cristo. E olha, a palavra que escuto no meu espírito é que ainda há muita terra para possuir. Ainda tem muita terra para possuirmos. E não estamos tomando posse da nossa herança. E aqui está dizendo que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo. Então, você sabe que até um escravo pode dirigir o carro do Senhor. Mas o herdeiro, verdadeiro, enquanto ele for um menino, e a palavra menino é napiós no grego, que quer dizer uma pequena criança, não pode dirigir o carro do seu pai, porque é uma criança. Amém? Não porque ele é mal, mas é uma criança. E aqui diz que está debaixo de tutores e curadores. Próximo verso. Assim também nós, e aqui está falando do povo judeu. É Paulo dizendo até nós, quando a Bíblia diz que na plenitude, assim também nós, quando meninos estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos no mundo. A palavra rudimento aqui, por favor, não fique pensando sobre coisas ruins, coisas sujas e algo assim. Essa palavra que é, a palavra estequion aqui é a palavra para leis e regras. Estávamos debaixo das leis e regras, literalmente estequion, é como se fosse o ABCD do idioma. O começo de tudo. Amém? Os 10 mandamentos. Pensamos que estudar, então, os 10 mandamentos é algo profundo, quando na verdade é só o ABCD. Amém? Para Israel. Estava aprendendo o ABCD, mas vindo à plenitude dos tempos do Cronos, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. Viu isso? Não permita que essa palavra adoção entre no seu coração como se não fôssemos filhos, porque nós somos filhos. A Bíblia diz que nascemos de Deus, como no Bar Mitzvah. Eles pegam sua carne e sangue e fazem, então, esse ritual do Bar Mitzvah para se tornarem filhos. Não são mais meninos, mas agora filhos. E essa palavra adoção nem está na Bíblia. É uma palavra só. Ruyos, que é filho. Ruyas, que é na verdade colocar como filho. Colocados como filhos. Amém? Somos agora filhos. Não somos mais meninos. Todos vocês que nasceram de novo na conferência de jovens. Amém? Vocês agora são filhos de Deus? Tem um crescimento espiritual ali, eu sei disso, mas no contexto de Gálatas não está falando desse crescimento. Crescimento espiritual está nas epístolas de João, mas aqui fala de outro crescimento. Amém? Crescimento, como no livro de Hebreus, toda palavra sobre santidade ali não está falando da sua santidade na experiência, a santificação no dia a dia. isso é verdade, isso está em Pedro, mas quando lemos o livro de Hebreus, santificação é sempre uma posição. Está me ouvindo? Você entendeu? Da mesma forma, aqui quando você nasce de novo, você é filho. pode pegar o carro. É tudo seu, o que você quiser. Diga para alguém que está do seu lado o seguinte, eu sou um filho de Deus. É assim que Deus te vê, você é filho, posso ouvir um amém? Amém? Vamos continuar lendo, e aqui diz, e por que sois filhos? Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba Pai, assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Esse espírito de seu filho é muito importante porque tem pessoas ensinando que devemos orar com outro espírito. Só oram para Deus. Podemos orar a Deus e chamar Deus de Al-Shadai, não tem problema algum. Você pode chamá-lo de Elohim, não tem problema nenhum, eu ensino sobre isso. Mas o nome que Jesus revelou foi Pai. Quando você vai a Deus e diz Pai, você está no espírito certo. Jesus ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso. E tenho certeza que depois do sermão das bem-aventuranças, ele ensinou a oração do Pai Nosso e eles oraram isso todos os dias. Porque pediram, Senhor ensina-nos a orar, certo? E o Senhor nos ensinou. Está me ouvindo? Certo? Mas depois, no cenáculo, Jesus disse, até agora não pediste nada em meu nome. Expulsaram demônios em seu nome. Fizeram milagres incríveis em seu nome. Mas o que Jesus disse quando disse até agora não pediste nada em meu nome? O que pedires ao Pai em meu nome ele vos dará. O que ele quis dizer com isso? Naquele dia nada me pedireis. O que pedires ao Pai? Ele está falando de um novo tipo de oração que eu não tenho tempo de falar agora neste culto, mas eu gostaria que você soubesse que com cada dispensação até as orações mudam. O jeito como você ora é muito importante. Você quer a resposta de Deus hoje? Se fosse no tempo de Elias eu oraria assim, ó Senhor Deus de Abraão. Amém? De Isaac, de Jacó. E eu vejo cristãos orando assim. Talvez para impressionar os outros ou para mostrar que amam a Israel. Não tem que fazer isso para mostrar que amam a Israel. Amém? Não tem problema de vez em quando orar a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas, olha, honestamente, se você ora assim no espírito do Antigo Testamento, você não terá resposta. Mesmo orando ao Deus verdadeiro. Por quê? Deus quer que saibamos que somos seus filhos e ele é o nosso pai e o espírito de seu filho deve ser revelado quando oramos. Está me ouvindo? As pessoas tentam receber bênçãos no tempo presente na nova aliança com o espírito do Antigo Testamento de escravidão. não pode. E a escravidão ali tem a ver com medo de Deus. O contexto é muito claro. Filhos e filhas de Deus. Quando você ora, como você chama Deus? Pai. E Jesus disse, eu os guardei em teu nome, revelei a eles o teu nome. Eu dei a eles o teu nome. Guarda-os em teu nome. Quanto mais falamos do Pai, isso traz proteção. Amém? Nos faz sentir como família, como amados, o Pai e a sua maravilhosa família. Amém? Eu te perdoo porque você é da minha família. Está me ouvindo? Olha, a igreja gosta de herança, é tudo sobre herança. Estamos falando de herança e aqui fala de herdeiro, sabe? Aqui diz, não somos mais servos, mais filhos. Depois, herdeiro de Deus, é tudo sobre herança. O diabo não quer que você aprenda isso sobre graça e também sobre o espírito de filho, porque isso fala de herança. Ele quer controlar totalmente a terra. Ele quer controlar as coisas deste mundo. Ele quer controlar todo este mundo. Foi o seu desejo desde o início ser como Deus e governar toda a terra. Mas agora, Deus tornou a todos nós herdeiros de Deus. Ele nos vê como filhos. Olha, aconteceu agora mesmo. Alguns receberam cura. Isso é parte da sua herança. Está me ouvindo? Tem algo muito interessante que aconteceu comigo há anos atrás quando eu estudava e fazia perguntas que ninguém fazia e estudei coisas que ninguém queria saber. Anos depois, eu descobri que as perguntas que eu fiz e que foram respondidas, Deus as revelou no tempo certo. Sabe, eu fazia muitas perguntas e uma delas era sobre Josué e Caleb. vivemos esses dois tipos comparados o tempo todo. Por exemplo, em Hebreus, você viu a ordem Gideão e Baraque. Certo? E você vai ver que não está cronologicamente correto. Não é? Deus fez isso a propósito. Não vou falar sobre isso hoje, mas quero que você saiba que tem dois tipos de cristãos. Dois tipos de cristãos. Número um, temos Abraão, o homem de fé e temos Ló. E a Bíblia fala de Ló, este homem, Ló, o seu sobrinho, que era perturbado. Deus o chamou de justo, diga justo. Não só Abraão era justo, certo? Os dois eram justos pela fé. Até Ló era justo. A Bíblia fala que ele era um homem justo que afligia a sua alma justa. Deus o chama de justo. Ele era justo pela fé, certamente pela fé. Amém? E Abraão também era. Abraão era justo pela fé. Mas, um foi derrotado e o outro vitorioso. Quando o fogo veio para destruir Sodoma e Gomorra, destruiu tudo que Ló tinha. Porque Ló estava no lugar errado. Mas, quando o fogo veio, Abraão viu tudo aquilo de uma alta montanha, respirando um ar fresco, tendo comunhão com Deus, olhando o julgamento, mas em comunhão com Deus. Eles estavam na montanha. Amém? Ló perdeu sua esposa, de uma certa forma, perdeu suas duas filhas. Ele não tinha filhos. Perdoa suas duas filhas porque pensaram que era o fim do mundo. Então, tramaram para dormir com ele e elas tiveram filhos de relação com o próprio pai. E aqueles dois filhos foram os pais de um povo chamado Moabitas e dos Amonitas. E este foi Ló. Perdeu tudo. Perdeu a sua família. Perdeu a sua esposa. Virou uma estátua de sal. Mas tudo por quê? Ele era justo, mas era mundano. Praticava coisas mundanas. E não foi Deus quem o puniu por isso. Quando o julgamento de Deus veio sobre aquelas cidades, ele estava lá. Tem coisas que não tocamos. Pessoalmente, eu não deixo meu filho ler os livros do Harry Potter. Eu não quero que ele aprenda e se envolva com encantamentos. Eu não toco em coisas da nova era. Você está olhando para alguém que praticava isso antes de se tornar um cristão. Eu sei no que eles creem. Eu pratiquei isso. Eu conheço aquelas ideias de promessas de poder e tudo. É um grande vazio. Eu encontrei o poder real. Seu nome é Jesus. O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? E olha bem, agora eles querem que os seus filhos acreditem nessas coisas da nova era. Cuidado, porque eles usam até alguns símbolos, sabe? Do mal. Não leve para a sua casa. E alguns têm pesadelo por isso. Mas, sua príncipe, não podemos ficar possesso. Eu concordo com isso. Aquele que nasceu de novo tem um espírito santo, mas pode ser atacado por fora. Não é? Talvez você levou alguma coisa para casa. E olha bem, isso foi apenas extra. E você sabe o que há de errado na sua casa. Você sente no espírito. Não leve lixo para a sua casa. Homens, por favor, não permitam que a pornografia entre na sua casa. Eu te digo agora, se você permitir a pornografia entrar na sua casa pelo computador ou pela revista ou algo dessa forma, você está, na verdade, deixando entrar muita luta, muita discórdia, muita briga para toda a sua família. E vai culpar a esposa. E vai culpar, talvez, o marido. não, é a pornografia. Não sei por que falei isso, mas, voltando à herança. Então, uma pergunta que eu fazia era essa. Eu tinha lido algo em Josué 11. Vamos ler isto. O último verso. E aqui diz assim, Josué tomou toda essa terra. Essa história diz que Josué invadiu a terra e depois que conquistou Jericó, conquistou outras cidades e tem um lugar chamado Azor onde Josué queimou Azor. Quando for em Israel da próxima vez, um lugar que você tem que ir é Azor. E quando você for a este lugar, você vai literalmente andar sobre os falácios do rei de Azor. E foi deixado daquele jeito. Está conforme era. Mas, você vai ver camadas de cinza, camadas pretas. Estou certo? Estivemos lá. Certo? Camadas de cinza ao redor. Quando você toca naquelas camadas, você está tocando, na verdade, algo da época de Josué. Josué queimou a cidade de Azor. Ele conquistou uma cidade depois da outra. Amém? E essas pessoas estavam na terra que Deus prometeu a Abraão. Eram invasores ali. Amém? Eles adoravam os seus deuses. Amém? E não adoravam ao Deus de Israel. E Deus, então, removeu todos eles e colocou Israel naquela terra. porque a terra pertence ao Senhor. Um após o outro e finalmente ele disse o seguinte, assim Josué tomou toda essa terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui diz, e Josué a deu em herança, diga a herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões segundo as suas tribos. E a terra descansou da guerra. A terra descansou da guerra. Diga de novo. Mais uma vez. A terra descansou da guerra. Guarde isso aí. não tinha mais guerra. Certo? A terra descansou da guerra. Mas olha, aqui é o capítulo 11. Vamos ver o capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Tinha terra para possuir. Josué, Josué, tu estás velho, ele morreu com 110 anos. Quando Deus falou isso para ele, ele tinha 92 anos. E Deus disse para ele, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Isso aqui é uma contradição? a Bíblia diz que a terra descansou da guerra. Josué tomou a terra. A terra descansou da guerra. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. Muito simples. Olha para mim. Uma coisa é você batalhar. Outra coisa é tomar posse daquilo pelo qual lutou e nunca tomar posse. Você lutou por aquilo, mas não tomou posse. há um verso que eu me lembro em provérbios que diz que o homem que é preguiçoso não aça aquilo que ele pegou na caça. Ele caça aquilo, ele planejou, ele encontra um animal, lança uma flecha, então aquele animal cai, ele vai ao animal e ele até mesmo corta em pedaços para sua família comer, pega a pele para vestir, coisas desse tipo e ele faz tudo isso, mas ele tem o trabalho de cozinhar para sua família, não? ele carregou, levou para casa e deixou apodrecer. Por quê? Preguiça. O preguiçoso não aça aquilo que ele pegou na caça. Quantas pessoas compram CDs ou livros mas nunca leem nem ouvem? A Bíblia fala de uma razão somente. Você diz falta de tempo. Deus diz não, preguiça. as pessoas às vezes não meditam naquilo que receberam. Sim, às vezes anotam até no caderno especial do Joseph Rins a pessoa anota e anota e até tem livros de anotações. Não é uma questão sabe de somente engolir tudo aquilo. A pessoa vai num restaurante cinco estrelas e a comida é muito boa e ela engole tudo. Não é questão de engolir mas de saborear pedaço por pedaço. Isso meu amigo é desfrutar da comida. Você medita mastiga amém? Coma deixa a sua língua sentir o gosto é o momento errado de falar isso antes do almoço deixe somente aquele tempero o sabor tocar a sua língua certo? Você sente atrás na língua e também na frente certo? É um prazer por isso Deus te deu língua porque Deus fez isso ele podia somente dar uma língua que não sente nenhum sabor ou só um sabor porque ninguém ia saber a diferença aquilo seria então normal pra todos mas Deus nos deu variedades vários tipos de sabores e ele fez tudo isso porque ele te ama ele quer que você desfrute a Bíblia diz que Deus nos deu a vida para desfrutarmos mas não para abusar para ser imoral amém até para ter um filho Deus te dá prazer certo? no maior prazer humano uma criança é formada mas você não pode pegar isso e então insultar a Deus e ter sexo com outras mulheres várias mulheres está abusando daquilo que Deus deu o mundo não cria nada Deus criou o sexo falei de herança agora falo de sexo isso é muito interessante ok? no momento do maior prazer uma criança é formada Deus podia fazer assim ninguém ia saber a diferença você iria até um lugar subir uma montanha mais alta antes de ter um filho você quer um filho? suba aquela montanha ah mas eu não consigo faça exercício e depois você vai subir então lá em cima o marido vai olhar para a esposa certo? e assim se faz uma criança batam um no outro dez vezes certo? você não saberia a diferença porque aquilo seria o normal agora você sabe que é anormal é estranho porque o normal se tornou normal mas quem te fala o que é normal? graças a Deus que ele nos deu tudo para desfrutarmos vamos honrá-lo então e aqueles que abusam nunca desfrutam usam vários parceiros e até animais e só piora sabe todo tipo de perversão por quê? porque não encontram aquele nível de novo só Deus pode nos dar isso é como drogas a pessoa que toma remédio para dormir o tempo todo e na verdade consegue dormir a pessoa na verdade desmaia ela não dorme por isso acorda e ainda está cansada mas quando você clama a Deus porque ele dá aos seus amados o sono você dorme e acorda e se sente descansado amém então as drogas foram feitas pelo homem como uma forma de produzir resultado no corpo que só Deus pode fazer se você está com medicamento prescrito pelos doutores isso é outra história mas você mesmo está se medicando usando drogas estou falando com você isso nunca vai ser bom parece bom agora sempre parece bom conhece este hino alguns conhecem certo irmãos olha escutem você nunca vai chegar lá se não parar com o vício em nome de Jesus receba do Senhor você não vai chegar lá até você parar só Deus pode te satisfazer isso é para todas as áreas ok eu não sei quem precisava disso mas foi bom glória a Deus vamos adiante ainda tem muita terra para possuir olha uma coisa sobre conquistar e olhando para Josué ele tinha que conquistar 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 e depois que ele tinha conquistado tudo certo isso em Josué 11 e ali diz que a terra descansou você não vai ver depois deste capítulo de Josué 11 Josué conquistando alguma coisa a mais aquela foi a última no livro de Josué não tem mais conquistas ok mas neste capítulo dois capítulos depois Deus disse ainda tem muita terra para conquistar o que Deus está dizendo ele não está dizendo para conquistar mais terra ele está dizendo que eles não estavam possuindo o que conquistaram no hebraico ali é Yerash que vem da palavra herdeiro ou herança possuir não estamos tomando posse daquilo pelo qual lutamos não desfrutamos da nossa herança ela é nossa está me ouvindo olha tem alguns grupos de cristãos hoje lutando contra outros cristãos dizendo bem esse negócio de orar em línguas não existe não existe esse negócio de cura mas então me explica porque Jesus morreu e passou por todo sofrimento que aqueles cordeiros durante toda a história judaica eles nunca sofreram ele foi torturado antes da cruz porque e abandonam a herança discutindo por isso é a nossa herança Exaú foi rejeitado porque ele desprezou a sua herança Deus está dizendo que ainda tem muita terra para possuir ou seja Yerash herança você não está tomando posse dela como fazer isso no mesmo capítulo verso 6 olha aqui no verso 1 até o verso 2 verso 3 Deus fala de todas as áreas onde os invasores tinham voltado a terra tinha sido conquistada por Israel mas os invasores voltaram eles voltaram para aquela terra a terra que pertencia ao povo de Deus e eles não estavam tomando posse lembre-se disso quando você não toma posse o inimigo vem ele toma tudo aquilo se você não ensina os seus filhos as coisas certas o inimigo vai ensinar a coisa errada seja através de amigos da escola ou através da televisão olha a natureza aborrece todo o vácuo vai encher com algo se não falarmos para os filhos aquilo que é certo outras coisas vão entrar neles preste atenção nisso se os pais tratam da igreja como alguma coisa opcional não fique surpreso se um dia os seus filhos tratarem Jesus como irrelevante o conselho de Deus foi este no verso 6 mesmo capítulo depois de falar para Josué que tinha muita terra a possuir ainda então ele disse todos esses povos eu os lançarei de diante dos filhos de Israel tão somente reparte a terra em herança a Israel tome posse disso da sua herança e olha daqui em diante não quer dizer que não tem mais lutas na frente mas a peleja era uma peleja da fé ou seja não era luta para tomar a terra mas uma luta para possuir o que era deles é chamado o bom combate da fé está me ouvindo agora eu vou te dar uma revelação você está pronto essa revelação é forte mas alguns de vocês parecem que são muito jovens eu sei qual é a sua idade mas essa revelação vai te fazer mais jovem ainda você vai se sentir jovem você gostaria disso porque o tempo está passando e talvez eu não vou te dar essa revelação talvez eu coloque no website mas eu não sei o que eu vou fazer por causa do tempo eu quero ir devagar ok eu vou começar Josué verso 1 vamos voltar ao verso 1 deste capítulo era porém Josué já velho entrado em dias e disse-lhe o senhor já estás velho entrado em dias e ainda muitíssima terra ficou para possuir mas olha tinha uma pessoa que era muito próxima de Josué na verdade ele também era entrado em dias mas não envelheceu quem era quem era Caleb lembra Josué e Caleb Josué e Caleb foram até a terra da promessa para espiar a terra com os outros líderes das tribos e eles foram os únicos que voltaram e falaram a terra que vamos possuir é uma terra excelente isso no nosso idioma mas no hebraico é uma repetição eles disseram é uma terra muito muito boa não importa quantos espiões falaram que a terra era muito difícil uma terra que devora os seus habitantes e tem gigantes na terra não importa nada disso o que é importante é que se Deus nos deu a terra é porque ele nos ama e é uma terra muito muito boa porque Deus nos deu a sua herança filho de Deus é uma herança muito muito boa muito muito boa amém e Caleb você sabe disso foi contemporâneo de Josué os dois eram bem próximos quase da mesma idade amém sete anos de diferença mas os dois no vocabulário de hoje seriam homens idosos certo velhos mas olha Josué ficou velho olha bem eu vou te dar um segredo agora mesmo se na sua vida você luta e luta e você fica estressado 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 e você continua lutando em vez de descansar na fé vai se desgastar rapidamente qual o segredo aqui vamos ver isso agora ok aqui é o capítulo 13 Deus não quis te entristecer com o capítulo 13 ele deixou o capítulo do 14 para você porque no 14 foi onde Caleb falou para Josué ele disse assim hoje eu tenho 85 anos e estou tão forte agora como há 45 anos atrás você quer ver isso e vamos ver o seu segredo ok vamos ao capítulo 14 então os filhos de Judá e Caleb era de Judá Jesus veio da tribo de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb e filhos de Efoné o que Nezeu lhe disse Caleb falou essas palavras a Josué tu sabes o que o Senhor falou pare aí as primeiras palavras que saíram da boca de Caleb foram tu sabes o que o Senhor falou tu sabes o que o Senhor disse tu sabes daquilo que Deus falou muitos filhos de Deus não sabem o que Deus disse sabem o que o pastor Prince falou sabem o que aquele pastor falou e estaremos seguros se o ensinamento estiver de acordo com o contexto da palavra mas você também deve saber daquilo que o Senhor falou falou sobre o que pastor Prince isso é crucial sobre o que se voltar ao antigo testamento se for no monte Sinai os dez mandamentos bem você não deve meditar nisso porque não estamos mais sob a lei estamos sob a graça então o que era muito importante na palavra de Deus para a vida de Caleb tu sabes o que o Senhor falou a Moisés homem de Deus em Cádiz Barnea por causa de mim de ti quando você ler a Bíblia leia a Bíblia para ver Jesus número um caminho de Maús aquilo que dizia a respeito dele número dois é sobre você e eu não é só sobre Israel se quer continuar jovem e forte descubra o que Deus falou sobre eu e você por exemplo em Efésios capítulo um temos uma herança mencionada aqui em Efésios um bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com quantas bênçãos com quantas bênçãos todas aqui na nossa versão está dizendo todas todas é certo aqui porque você quando vê no grego ali diz que todas podem ser todas de só um tipo certo mas no grego ali todas quer dizer que ali são todas de tipos diferentes com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo quer dizer que nós somos abençoados está no passado nos abençoou está no passado nos abençoou olha irmão abençoou diga abençoou para alguém fomos abençoados está no passado com todas as bênçãos e olha aqui agora vem uma por uma como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor quando Deus olha para você ele estiver santo e irrepreensível olha o Justin não é perfeito aos meus olhos ele é irrepreensível está me ouvindo o filho pode cometer um crime até para o seu pai ele é irrepreensível não sem pecado certo mas irrepreensível e escute isso nós somos irrepreensíveis não porque daquilo que nós fazemos mas porque estamos em Cristo e como Deus nos vê é em amor diante dele em amor Deus te olha com amor quando ele olha para você ele olha para você com amor diga para alguém em amor tem que falar com os olhos fale com os olhos em amor amém verso 5 e nos predestinou para filhos de adoção o Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade olha isso de novo amém oistosia para o louvor da glória e da sua graça pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado outra herança que temos de que você é agradável no amado algumas versões diz aceitável certo porque você é aceito mas é mais do que isso é favorecido na verdade favorecido é a palavra carito de cariz e carito só aparece duas vezes só duas vezes no novo testamento uma está aqui e nos fez agradáveis no amado e adivinha onde é a outra Maria o anjo apareceu a Maria e disse a ela salve mulher agraciada carito entre as mulheres não disse acima das mulheres sabe a diferença agraciada entre as mulheres não acima delas isso é o que toda garota judia desejava desde que a profecia foi falada por Deus a primeira delas no jardim do Éden Deus falou a serpente que estava possuída por Satanás sobre o ventre rastejarás e a semente da mulher vai esmagar sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e desde então elas sabiam que de uma mulher ele nasceria então toda garota judia queria ser ela e quando o anjo apareceu para Maria que tinha 14 ou 15 anos de idade o anjo disse salve mulher agraciada entre as mulheres esse carito agora também é seu você é favorecido pelo amado olha aqui Deus podia dizer escute bem isso você é agradável em Cristo mas Deus achou que não seria o suficiente nele não seria o suficiente então nas cortes do céu quando toda a palavra foi inspirada por Deus Deus disse olha isso aqui tem que ser especial porque eu estou falando de herança quero que eles saibam que eles são favorecidos no amado Jesus quem é o amado Jesus o mesmo Jesus que Deus disse tu és o meu filho amado em ti eu me compraso você é agora agradável no amado no amado isso é tão especial palavra para a família amado uau você sabia que você é agradável no amado sabia disso você já viu que você comete erros e ainda assim especialmente depois de um erro boas coisas acontecem mas por favor não pense vamos cometer mais erros para que coisas boas aconteçam isso é estupidez mas você já viu que depois de um grande erro depois do seu maior tropeço você vai ver que tem muito favor de Deus na sua vida a bondade nos leva ao arrependimento somos agradáveis no amado por isso Deus disse ore por aqueles que te perseguem por quê? porque estão perseguindo o amado de Deus você é favorecido por Deus e amado diga para alguém agora eu tenho favor de Deus não sei porquê mas eu tenho você sabe porquê você está em Cristo amém? vamos voltar a história porque eu tenho que te falar sobre Caleb vamos ler isso olha isso tem mais uma herança aqui somente leia leia todo o livro de Efésios no capítulo 1 fala da sua herança mas vamos voltar lá e ler tenho que te mostrar isso vamos ler em quem temos outra herança em quem temos e a palavra temos aqui está no presente ativo no grego o que quer dizer? a palavra é eco a palavra é eco eco pode ser passivo sim nós temos sabe nós temos direitos na nossa nação sim nós temos podemos dizer leis na nossa nação e você não pode destruir as coisas nós temos um homem aqui musculoso que também é pastor então é uma expressão que temos nós temos não mas aqui é diferente é a mesma palavra eco mas aqui é tomar posse segurar nas suas mãos segura bem forte ativa o presente eco em quem temos no presente seguramos o fato de que temos redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas não só tem uma ideia sobre isso somente uma ideia disso pense assim é minha a remissão dos pecados é minha eu já fui perdoado amém isso é pra agora mesmo não só para o passado ninguém discorda disso aqui está no ativo presente então memorize isso em quem temos a redenção que redenção a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça e segundo não é pela sabe como você foi perdoado você foi perdoado catar segundo e não pela eu posso te falar olha aqui tira algo dessa caixa certo tem algo bom pra você é limitado pela se eu te dou um dólar e eu tenho 10 milhões eu não tenho 10 milhões ok se eu tenho 10 milhões na minha conta bancária e eu te dou um dólar ainda é pelas minhas riquezas mas se eu te dou os 10 milhões é de acordo você foi perdoado de acordo as riquezas da sua graça se é que alguém pode medir as riquezas da sua graça primeiramente você foi perdoado assim por isso eu falo fortemente nas minhas pregações sobre o perdão dos pecados e as pessoas acham que eu estou dando licença para pecar mas eu quero que as pessoas andem de acordo com a herança não tem como crer certo e viver errado vamos voltar a calebe calebe a primeira coisa que ele falou foi sobre a palavra queremos ver porque josué envelheceu e calebe não sempre temos dois itens para comparar dois homens justos abramo e ló um vitorioso outro derrotado porque porque mesmo sendo justo pela fé um decidiu andar com deus um comeu com o senhor teve comunhão com deus ele até sabe discutiu com o senhor intercedendo até riram sobre o bebê que ia nascer não com o senhor mas ele e a esposa tiveram conexões familiares e comunhão com o senhor então você se alegra porque é justo ou você quer mais de deus e viver para ele ou viver em sodoma e ainda ser justo mas afligia sua alma todo dia ele perdeu tudo e finalmente perdeu sua família ele não perdeu as suas filhas mas de uma certa forma ele as perdeu não dá para viver numa atmosfera que é depravada moralmente e esperar que os filhos tenham sucesso a atmosfera é importante para os filhos não escutam falar de deus vão pensar então da sua própria forma vão pensar em como acertar e vão para o mundo que não fala de deus um bom lugar é a igreja mas não permita que os professores sejam os mentores da sua criança sejam guia deles pais sejam isso eu comprei um livro para o Jocelyn recentemente e eu gastei um tempo mesmo estando cansado ele gosta de livros grandes mas eu fui lá e comecei a ler um pouco e bem eu vi uma página que estava cheia de vários tipos diferentes de deuses da época romana durante o tempo da conquista romana sobre Israel para mim o meu filho tem que aprender quem foi Elias quem foi Jonas quem foi Josué em vez de aprender essas coisas mas eu comprei e era um livro muito caro muito interessante sobre os romanos mas aquela parte principal deste livro foi o bastante para mim e não deixar o Justin ler mas quem gasta tempo fazendo isso certo você tem que fazer você não sabe o que eles estão comendo eu não vi Thor lá eu não sei se Thor estava lá eu e a minha casa serviremos ao senhor que Josué serviu ok 40 anos tinha eu quando Moisés servo do senhor me enviou de Cadesbarneia espiar a terra e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração eu tinha 40 anos aprendi isso quando eu tinha 40 anos acho que um pouco mais jovem agora é a hora de aprender isso de hoje em diante eu não envelhecerei faça isso 40 anos tinha eu ele se lembrou viu ele se lembra quando parou de envelhecer 40 anos tinha eu quando Moisés servo do senhor me enviou de Cadesbarneia espiar a terra e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração isso é muito importante para nós hoje olha bem isso ele voltou com uma palavra depois de espiar a terra eles tinham visto as grandes muralhas eles viram os anaquins os inimigos eles viram a terra ok e eles viram os obstáculos eles viram aquelas grandes muralhas mas quando voltaram o resto dos espias falaram daquilo que viram os problemas que eles viram mas Caleb e Josué não Caleb disse eu falei o que eu senti no meu coração viu isso eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração sabe o que ele disse se você ler o texto é uma terra muito muito boa ele guardou as palavras do senhor no seu coração eu não ando pelo que vejo mas pelo que está no meu coração o que Deus falou comigo eu guardo amém como eu sei isso olha bem aqui mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo olha eu vou parar aqui e te falar uma coisa ok a herança estava em Caleb em Caleb muito antes de Caleb possuir a herança muito antes de você desfrutar a sua promessa você tem que ver no seu coração estava no dele eu não estou falando de visualização como na nova era não é isso não é o que eu estou falando mas a palavra de Deus no seu coração e ver o que Deus vê para o seu futuro ou até o seu presente Deus te vê altamente favorecido e o que você vê quando você olha no espelho você vai pelo que vê ou pelo que os outros veem em você ou pelo que está no seu coração você é agradável no amado a palavra que Deus disse sobre você e eu amém e ele continua dizendo meus irmãos fizeram o coração do povo derreter é sobre o coração eu porém perceberei em seguir ao Senhor meu Deus eu perceberei em seguir o Senhor meu Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra que pisou teu pé será a tua ele fala de herança igreja e de teus filhos em herança perpetuamente pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus olha isso mais uma vez olha pra mim Caleb não está falando muito sobre pelejar por uma terra ele está falando de posse mais tarde ele fala da sua força para a guerra mas na verdade é tudo sobre tomar posse ele disse se eu preciso lutar eu tenho força para lutar com 85 anos olha isso vamos ler e agora é isso que o Senhor me conservou em vida quem te conservou em vida? igreja quem te conserva em vida? alguns morreram mas você está vivo quem te conservou? vivo você se mantém vivo? os médicos te conservaram em vida? o Senhor te conservou em vida? se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhamos se o Senhor não estiver envolvido nessa cirurgia a cirurgia é em vão o Senhor te conservou em vida? o Senhor te conservou vivo? o Senhor me conserveu vivo Kaleb sabia disso? o Senhor me conservou vivo como disse mais uma vez falando da palavra de Deus 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto e agora eis aqui que hoje tem 85 anos olha o que é isso? desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés que palavra foi essa? acabamos de ler igreja olha o verso anterior o verso 9 olha bem o verso 9 aqui esta palavra então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente isso veio do Senhor a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente quando ele ouviu isso ele parou de envelhecer ele creu na herança ele disse Senhor me permita viver para ver a minha herança está me ouvindo igreja? essa é a nossa herança Deus disse a terra que você foi espiar você vai pisar nela será tua e de teus filhos agora voltando ao verso 10 e ele fala eis que hoje já tenho 85 anos olha isso igreja e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou olha aqui não é uma linguagem poética porque se ele está mentindo é uma mentira eles já tinham recebido os 10 mandamentos eles não mentiam eram homens de Deus e ele disse ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou ou seja com 40 anos quando Deus falou com ele a força continuava a mesma e caso você fale força espiritual pastor ele continua dizendo qual era a minha força então tal é agora a minha força tanto para a guerra como para sair e entrar aquilo que acontecia na guerra para a guerra não pode dizer que isso é espiritual e sim a fonte era espiritual mas se manifestou correrão e não se cansarão caminharão e não se afadigarão até os jovens cansarão e os moços certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças verso 12 agora pois falou a Josué dá-me este monte pode ser o título de um livro dá-me este monte 85 anos muito forte e jovem o seu amigo já estava entrado em dias e velho Deus nunca falou para Caleb você já está velho nunca porque Caleb guardou a palavra de Deus no coração viu eu te mostrei diferentes tipos de cristãos eu espero que você escolha o melhor tem alguns que são justos derrotados ou justos vitoriosos Abraão e Ló agora temos dois grandes homens dois grandes líderes Josué e Caleb mais um lutou muito até chegar a hora de morrer e por isso morreu velho com 110 anos de Caleb não há registro agora pois dá-me este monte de que o senhor falou aquele dia pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins e grandes e fortes cidades porventura o senhor será comigo para os expulsar como o senhor disse em hebraico é bem assim não porventura mas desde que o senhor está comigo esta é a ideia ele sabia que o senhor estava com ele o tempo todo e continua dizendo Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné a Hebron em herança Hebron Hebron com 85 anos tomou posse da herança com 85 anos ele conquistou tudo e aqui Hebron é a mesma Hebron onde eles viram os Anaquins certo porque tem que passar por ali para chegar em Jericó ele disse vou tomar posse deste lugar até hoje Hebron é lembrado como o lugar Kiriach Arba o lugar onde o nome de Caleb é lembrado quero contar uma história bem curta no próximo capítulo capítulo 15 certo e aqui fala da sua filha e eu já vou terminar ok a sua filha estava prestes a casar então eu quero colocar este desafio para todos os jovens da igreja minha filha tem 19 anos de idade então Caleb disse quem ferir a Kiriach Sefer e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher eu falei de Kiriach Sefer agora mesmo e Hebron era conhecida como Kiriach Arba ok já mencionei mas agora esse Kiriach Sefer era um lugar muito interessante Kiriach é cidade Sefer é livro literalmente livro ok um homem que escreve é chamado Sefer e Sefer é livro cidade do livro cidade do livro igreja quem conquistar a cidade do livro eu lhe darei a minha possessão mais preciosa minha filha certo foi o que Caleb falou literalmente ele disse quem ferir Kiriach Sefer e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher Axa quer dizer tornozelo ou até mesmo tornozeleira nos dá a ideia de calcanhar como tomar posse até a sua filha estava tomando posse do que era dela ela devia ser bem bonita se não ninguém ia se interessar seria inútil tomou-a pois Otiniel filho de Kenaz irmão de Caleb e deu sua filha Axa por mulher Otiniel quer dizer leão de Deus leão de Deus conquistou a cidade do livro e se tornou então genel de Caleb olha é uma figura de Jesus Cristo e eu chorei muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e se está no Apocalipse João chorou e então o anjo lhe disse não chore olha eis que o leão da tribo de Judá Jesus prevaleceu para abrir o livro e os seus selos eu amo como dá para ver isso certo o novo no antigo você viu isso eu posso ver o capítulo 5 do Apocalipse aqui Otiniel se tornou o genro de Caleb olha não acabou verso 18 e sucedeu que vindo ela a ele o persuadiu que pedisse um campo a seu pai essa menina filha de Caleb era como seu pai herança herança tomar posse tomar posse agora porque ela tinha casado não queria ir direto ao pai mas mais tarde acabou indo olha ela com respeito persuadiu o marido e ela desceu do seu jumento então Caleb lhe disse que é que tens e ela disse dá-me uma benção pois me deste terra seca dá-me também fontes de águas então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores ela sabia pedir ela não ficou satisfeita somente com uma terra seca cheia de invasores ah eu vou expulsá-los não me dá lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores eu vou falar dessas duas fontes vou terminar na sua vida cristã certo aprenda esse livro e você vai ter poder para tomar posse axa depois o livro pode se tornar seco peça a Deus fontes superiores o espírito santo e as fontes inferiores que também são importantes essa é a unção que está lá dentro a unção que você tem te ensina a palavra fontes superiores fala do espírito sobre peça os dois amém o espírito sobre vem e vai o espírito santo vem para você operar de uma forma como agora eu sinto o espírito sobre mim enquanto eu prego até mesmo quando os milagres aconteceram eu senti o espírito santo sobre mim eu falei com a minha esposa que eu queria sentir isso o tempo todo até quando eu estivesse em casa ela me disse você parece diferente quando você você entende o que estou dizendo certo certo eu tentei explicar para ela sobre as duas fontes não eu não falei sobre isso mas eu vou falar sobre isso de agora em diante ok então tem uma fonte inferior certo e uma fonte superior o espírito dentro não te deixa certo é a unção que mora em você e essa é a unção que te ensina tudo e é verdadeira e não mente e se seguir esta unção você permanece em Cristo amém mas também tem fontes superiores o espírito que vem para fazer maravilhas por Jesus para cumprir a missão que ele te deu quantos querem ter o melhor daqueles doze na verdade eram setenta discípulos de Jesus uma vez pelo menos fala dos setenta e desses setenta vemos os doze que eram mais próximos dele e entre os doze nós vemos três que foram testemunhas da sua transfiguração e quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos e daqueles três tem um que é mais próximo e ele se chamava o discípulo a quem Jesus ama só aparece no seu próprio evangelho ele praticava isso sabe como termina o evangelho de João vamos ver os quatro evangelhos ele era o rei dos judeus então termina dizendo vão por todas as nações e guardem todos os meus mandamentos os mandamentos da nova aliança amar uns aos outros pregar o evangelho e crer no seu nome certo e disse estou convosco todos os dias até o fim é assim que Mateus termina como termina Marcos o senhor cooperando com eles no céu e trabalhando amém e como termina o evangelho de Lucas Lucas termina com Jesus indo a Betânia abençoa os discípulos e sobe para o céu a sua ascensão certo sabe como termina João sem ascensão ressurreto mas sem ascensão termina com Jesus na terra porque será isso porque ele é Deus no evangelho de João está em todo lugar sabe como termina João eu amo isso eu amo isso eu amo deixa eu me falar isso ok o evangelho de João termina assim e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus e dito isto disse-lhe a Pedro segue-me e Pedro voltando se viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava quem? João e que nascesse e acostara também sobre o seu peito e que dissera Senhor quem é que te há de trair vendo Pedro é esse disse a Jesus Senhor deste que será disse-lhe Jesus eu quero que ele fique até que eu venha aqui te importa a ti segue-me tu vou terminar com isso dois para nós compararmos certo um discípulo disse eu irei a todo lugar por ti eu irei até a prisão contigo porque eu te amo muito este é Pedro o outro disse Senhor quero te agradecer pelo teu amor por mim tu me amas eu sou o discípulo a quem tu amas um se orgulhava do seu amor por Jesus outro se orgulhava do amor de Jesus por ele agora vemos o discípulo que se orgulhava do seu amor Pedro estava sendo corrigido pelo Senhor segue-me tu vamos voltar e ver este verso segue-me tu Jesus disse não precisava falar para o João seguir sabe por que Pedro viu o discípulo a quem Jesus amava seguindo os dois então o segredo de Caleb perseverou em seguir ao Senhor é na verdade ser totalmente absorvido pelo amor do Senhor por ele o Senhor nos deu essa terra e é uma terra muito muito boa se o Senhor me dá esse parceiro é um parceiro muito muito bom se o Senhor me dá filhos são filhos muito bons porque o Senhor me ama e eu sei que tudo que ele me dá é muito bom por isso eu o amo esse é o segredo e quando você ama o Senhor você nem percebe que o está seguindo mas quem se orgulha do seu amor pelo Senhor tem que ouvir sempre segue-me tu e as vezes quando eu olho para outros pregadores o que eles estão fazendo e tudo mais e eu penso será que eu sou bom será que eu faço bastante e o Senhor me fala filho o que te importa a ti o que eles estão fazendo o que te importa a ti segue-me tu é porque as vezes eu também paro de pensar no amor de Deus por mim e começo a comparar mas se eu sei que o Senhor me ama não tenho que me preocupar com ninguém e nem percebo o que eu estou seguindo e este vai ser seu legado e a sua herança também e toda a igreja diga amém Deus te abençoe coube a sua cabeça feche os seus olhos neste lugar e amigo se você está aqui hoje e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador a Bíblia diz se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e crê de coração que Deus o ressuscitou dos mortos tu então serás salvo então faça essa oração agora eu sei que você viu a luz porque o evangelho foi pregado você sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados como ele foi torturado mesmo antes disso para que o preço da nossa cura e plenitude fosse pago mas na cruz aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós para que nos tornemos a justiça de Deus nele então faça essa oração comigo agora e lembre-se Jesus está à direita de Deus Pai agora mesmo ouvindo sua oração porque ele é o sumo sacerdote diga Pai Celestial eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio que tu o ressuscitaste dos mortos esse mesmo Jesus que levou os meus pecados na cruz tu o ressuscitaste sem os meus pecados ele eliminou todos eles e eu te agradeço porque ele está à tua direita glorificado entronizado e como ele é eu sou também batiza-me e enche-me com teu Espírito Santo em nome de Jesus eu sou salvo eu fui perdoado sou altamente favorecido em nome de Jesus no amado amém fique em pé filhos de Deus quanto mais chamamos uns aos outros de filhos de Deus estamos nos ajudando a herdar quanto mais temos o Espírito de seu filho mais vamos herdar quanto mais chamarmos Deus de Pai mais vamos herdar e a herança vai ser inconsciente às vezes amém levante as suas mãos neste lugar vejo bênçãos para as famílias e quero pronunciar isso agora você ama o Senhor porque ele te amou primeiro você o honra o reverencia ele é o seu Deus por isso você deve ser feliz e você vai comer o fruto do seu trabalho a sua esposa será videira frutífera na sua casa videira frutífera porque Deus a renova e ela será atraente como o vinho que traz muita alegria os seus filhos serão como oliveiras porque eles são ungidos ungidos para quebrar o jugo da imoralidade e do pecado que está abundando no mundo a unção está sobre eles na mente deles e guarda suas mentes são como oliveiras ungidos para servir ungidos para causar o impacto no reino de Deus e te agradeço Senhor porque tu guardas todos eles aqui que escutam a minha voz todos que estão assistindo agora mesmo todos os que estão na nossa igreja em Dallas todos que estão assistindo agora mesmo nosso programa obrigado Senhor por nos guardar de todo o mal em nome de Jesus e nos conservar em vida por sua graça em nome de Jesus e toda a igreja diga amém amém Deus te abençoe meu amigo creio que você foi abençoado pelo amor e graça do Senhor Jesus Cristo se você experimentou um milagre na sua vida por este ministério queremos ouvir sobre isso e nos alegrar contigo por favor compartilhe o seu testemunho comigo quero te encorajar a continuar assistindo a pregação do Evangelho eu oro para que você continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo que ele fez por você Deus te abençoe obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos visite nosso site em newcreationtv.org obrigado por sintonizar no programa de hoje esperamos que tenha sido uma benção para a sua vida para mais informações sobre o programa da igreja New Creation acesse o site ncctv.org.sg lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado obrigado por sintonizar no programa de hoje esperamos que tenha sido uma benção para a sua vida para mais informações sobre o programa da igreja New Creation acesse o site ncctv.org.sg lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado